Oi gente, eu sou a Iranzo Kelly e eu sou a Baronesa Brasileira. No vídeo de hoje nós vamos falar do shift ou da chemise ou dessa camisola branquinha que o pessoal usava embaixo da roupa no século XVIII. Eu também vou ensinar uns truques para que ela fique bem certinha embaixo do braço, mas antes, se você ainda não me conhece e não faz parte do canal, saiba que você está perdendo, por isso se inscreva no canal e liga o sininho para você não perder nada. Existem vários modelos de shift e esse que eu vou fazer aqui para vocês se chamava shift à la française na Inglaterra e na França era simplesmente chamado de chemise, que quer dizer camisa. Essa peça de vestuário era super importante e usada diariamente, inclusive ela inspirou vários outros vestidos, principalmente esse daqui, que é chamado de robe à la chemise ou chemise à la reine, que é a camisa da rainha e é um vestido babadeiro, lindo demais, que depois se vocês quiserem eu falo só sobre ele, porque isso dá um capítulo à parte. Mas voltando aqui, desde a Idade Média as pessoas usam essas blusinhas embaixo da roupa para não sujar a roupa, isso porque muita gente não tinha várias mudas de roupa, inclusive em inglês o nome dessa blusinha é shift, que é muda de roupa. Antigamente tudo era mais complicado, lavar a roupa era uma coisa super difícil, então para não lavar a roupa todos os dias as pessoas lavavam o shift. Da mesma maneira acontecia com o banho e aqui eu vou fazer uma pausa porque eu não tenho como falar de shift sem falar de banho e as pessoas ficam meio chocadas com isso. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre banho e higiene no século XVIII, porém eu preciso falar uma coisinha, que é o quê? As pessoas não tomavam banho como a gente toma banho hoje em dia. Banho também era uma coisa difícil, as pessoas mais ricas tinham criadas e tinham banheira, mas ainda assim o banho quente não era frequente no século XVIII, começou a ficar um pouquinho mais no final, mas mesmo assim isso era basicamente só para reis e rainhas. Mas também depende do país, tá? Isso aí a gente fala da França. Na França, no Palácio de Versalhes, eles tinham vários cômodos, porém nenhum banheiro como a gente conhece hoje em dia. Na verdade, o banho quente era considerado prejudicial para a saúde. As pessoas, os médicos inclusive, não recomendavam, tá? As pessoas acreditavam que a água quente abria os poros e retirava as camadas de gordura, e faz mesmo, né, da pele, e isso abria os poros para que os miasmas e coisas do ar entrassem pela pele e a pessoa ficasse mais suscetível a doenças. Porém, o banho frio era recomendado. Então, como eu falei, varia de acordo com o país e varia também em que parte do século XVIII. É comum que as pessoas se banhassem em rios e lagoas, né? E eles usavam o shift para manter a modéstia, porque naquela época não existia biquíni, maiô, nem nada disso. Aqui está um exemplo de outro país. Aqui era o reino de Nápoles, que antigamente não fazia parte da Itália, e esse é o gabinete de banho da irmã da Maria Antonieta. Outras culturas costumam tomar mais banho do que a cultura francesa e a cultura inglesa do século XVIII. Por exemplo, na Suíça, sempre se fez uso de saunas, né, e em vários outros países também. Então, era comum que a pessoa não só tivesse várias mudas de chamise para que ela trocasse durante o dia e ficasse limpinha, mas também que ela tivesse qualidades diferentes de chamise. Então, ela tinha uma um pouquinho mais áspera, mais pobrezinha, para caçar, para poder dormir e para tomar banho também, e outras mais finas para atividades mais finas. Quanto mais fino o tecido, melhor era a qualidade da chamise. E isso, claro, nós estamos falando de pessoas ricas, que tinham criados e tinham dinheiro para ter várias mudas de roupa. A pessoa pobre, infelizmente, só tinha uma ou duas. Elas tinham o básico mesmo. Inclusive, as pessoas ricas tinham até bidê. Foi nessa época que foi inventado. A gente sabe disso por conta de vários ensaios empoderados de mulheres mijando que os fotógrafos, que os pintores insistiam em fazer. Já as pessoas mais humildes se limpavam com toalhinha, né, num balde, coisa e tal, e faziam xixi, essas coisinhas, num pinico. Beleza, agora que você sabe que a galera era limpa, porém que se limpava de um jeito diferente, e que eles usavam chemise para praticamente tudo na vida, tomar banho, dormir, etc. Agora a gente pode começar o tutorial. Este é um molde do século XVIII e é ideal para moças que tenham alguma experiência na costura ou vossas senhorias mais sapientes no tema. Existem vários livros que mostram os moldes. Eu estou usando o Patterns of Fashion, número 5, da Janet Arnold. E estou fazendo aqui para vocês o modelo francês, que é o Chemise ou Shift à la Française. Mas sabendo que também existe o modelo inglês e também existem modelos medievais. Muito bem, vamos falar um pouquinho de tecidos. Você pode usar aqui vários tecidos que seriam semelhantes. Você pode usar a Cambraia, a Cambraia tanto de algodão quanto de linho, ou de seda, você pode usar também a Musseline de algodão ou de seda ou de linho. Essas duas são mais transparentes e bem finas, e eram tecidos mais finos utilizados nessas roupinhas que vão bem coladinho ao corpo. Hoje, a gente usa muito em roupinha de neném. Para quem tem acesso a tecidos importados, você pode também usar o Lone, que é um tecido que eu não sei em português, e ele era da região de Lone, na França. Eu não tenho ideia de como isso é chamado em português. Acho que no Brasil é chamado também de Cambraia, porém de seda. E uma versão mais acessível, que é o que eu estou fazendo, você pode usar a Popeline. Se você não achar nada disso, você também pode usar a Tercoline. Ela é bem comum aí no Brasil, não tem problema nenhum. Só que é uma imitação, digamos assim, de um chemise mais grosseiro, mais para pessoas não tão ricas, ou um chemise de caça, ou um chemise para banho, digamos assim. E aqui eu estou mostrando a diferença para vocês. Olha como é que um fica mais armado, e o outro, gente, é lindo. E não é de seda, é simplesmente um tecido maravilhoso de algodão. Isso aqui é muito fresquinho. Além de super leve, olha como amassa bem menos um do que o outro. E um também desfia um pouquinho mais que o outro, mas mesmo assim os dois são muito bons. Eu vou mostrar aqui numa folha de papel antes. Essa linha aqui demonstra aonde os tecidos eram antigamente. Hoje em dia os tecidos vão até 1,50m de largura, mas antigamente eles eram só 60cm até 1m no máximo. Então eu estou dobrando aqui a folha para poder cortar de uma maneira mais fácil. Eu escolhi fazer a minha chemise como se eu estivesse usando um tecido daquela época, porém você não precisa fazer exatamente assim como eu estou fazendo. Você vai, inclusive, economizar pano. Eu estou sendo doida. Eu vou demonstrar como a gente faz a chemise num papelzinho para depois você ver como eu faço num tecido, ok? Eu estou aqui marcando mais ou menos onde é o centro para poder dobrar. Você vai dobrar o seu tecido ao meio, vai dobrar de novo, e aí você vai marcar. Na parte de cima você tem que marcar o teu ombro, qual é a altura do teu ombro, e vai desenhar até lá embaixo, e vai cortar nessa linha que você desenhou. Vai abrir novamente e nessa parte de cima aqui nós vamos marcar o pescoço. Eu vou marcar também a altura do decote e vou recortar primeiro começando pela parte de trás, a parte das costas, porque aí se ficar muito pequenininho eu posso cortar mais profundo na frente. E o decote aqui varia de acordo com o seu gosto. Você tem o decote em V, tem o quadrado, tem o bem redondinho, varia mesmo, tá gente? Não tem certo e errado. E com o restinho de pano que ficou dali de cima, a gente vai inverter e colocar para baixo, e isso você vai costurar sendo a sua nesga. O que sobrou de pano, a gente vai fazer a manga, e dois pedacinhos que são chamados de gusset. Agora que você já entendeu, a gente vai passar para o tecido. Lembrando que você vai cortar tudo aqui dobrado no meio, para poder, não precisar cortar duas, três vezes. Você vai separar primeiro o seu pano e colocar ele na medida que era original do século XVIII, que é 60 centímetros. E agora nós vamos cortar o pano. Estou dobrando ele ao meio e eu estou segurando exatamente o que vocês estão vendo. Ele está assim. Nós precisamos dobrar ao meio para poder marcar o ombro e cortar a nesga. A medida que você precisa é de ombro a ombro. Como eu estou dobrando ao meio, eu vou usar metade dessa medida, ou seja, do meio do peito até o meu ombro. Aí você marca com um alfinete. Esse lado que tem a dobra do meio vai ficar o meu meio, e esse lado aqui eu vou cortar, que vai ser a minha nesga. Se você precisar marcar, use uma caneta que saia quando você passa ferro, mas isso aqui é muito simples mesmo, gente. Não precisa marcar. É só você fazer mais ou menos uma linha reta. Aquele pedaço que ficava aqui e era o retângulo, a gente vai inverter e vai colocar ele para baixo, para que ele dê mais roda na saia. E isso a gente chama de nesga. As mangas são dois retângulos. Você vai precisar marcar a circunferência do teu braço e o comprimento da manga. E aí você vai dobrar no meio e já vai ter cortado as duas juntas. O gusset é outro pedaço de pano que você vai inserir para dar mais mobilidade à peça. Só que dessa vez você vai colocar no suvaco. Eu notei que nos moldes eles são sempre metade da manga ou um pouquinho menor. E são sempre quadrados. E por último você vai cortar uma tira ou uma língua de dois dedos de largura para que reforce o ombro. E mais uma parte opcional, eu estou picotando em volta da peça toda para não desfiar. Para marcar o decote você precisa da altura do teu pescoço até aonde você quer o seu decote. Você pode fazer bem decotado ou menos decotado. Variava bastante. E aí você vai marcar a metade dessa altura que vai ser as costas. Quando você for cortar, você vai cortar do teu ombro até a altura das costas. Não corta a frente ainda. Deixa para cortar só quando você tiver provado. Porque aí você tem certeza que está na altura certa. Beleza, você já tem a parte de trás cortada. Agora você vai desdobrar e vai cortar a parte da frente. Para isso fica mais fácil quando você dobra o tecido assim comprido. E você vai cortar do pescoço até a sua marcação. E se você fizer um chemise com reforço no ombro, agora é a hora de você colocar esse reforço. Lógico que você vai fazer bem acabadinho. Depois que você também prender o reforço, você vai colocar as mangas. E para isso a chemise tem que estar aberta. Você vai colocar as duas mangas e vai alfinetar tudo para poder costurar. E você pode fazer tanto a máquina quanto a mão. Se você for costurar a mão, você vai usar o ponto reto ou o ponto atrás. Agora que você prendeu as mangas, você vai prender a nesga. A nesga é aquele pedacinho de pano, lembra? Ela vai desde lá de baixo, morrendo até lá em cima na manga. Se você for plus size que nem eu sou, você tem que ter certeza que o chemise vai dar no seu quadril. Então você vai ter que medir a parte de baixo. Se você for magrinha, você não precisa medir, porque com certeza esses 60 centímetros vezes 2 vão dar o seu quadril. E quando você terminar de prender a nesga, você vai prender o seu gusset. O seu reforço da suvaqueira. Não, brincadeira. Não chama de reforço da suvaqueira, não. Chama só de reforço, tá? Isso aqui eu estou de sacanagem. Esse daqui é o acabamento do reforço do ombro. Você vai dobrar todos os lados dessa tira pra dentro. Vai passar, vai deixar ela bem retinha. E ela vai ficar assim. E aí você vai prender esse pedacinho lá no seu ombro. O ideal seria que a costura ficasse pra dentro dessa costura. Porém, eu esqueci. Devia ter feito naquela hora que eu falei pra vocês. E aí você vai deixar o que sobrar pra dentro do decote. Porque assim vai ficar um acabamento mais bonito. E na hora que você dobrar o decote para dentro, essa beiradinha vai ficar 100% escondida na dobra do decote. Depois você vai ver. Depois que você terminar de prender a nesga, você vai prender as mangas. E você vai prender a manga só até a metade. Porque o restante, você vai ter que colocar o gusset. Esse reforço. Você vai começar prendendo bem lá embaixo do sovaco, indo em direção à mão. Isso é importante. Que você comece sempre de dentro pra fora. E vai passar a costura. Aí, você vai prender essa pontinha na parte da costura que fica em direção ao seu punho. E a outra ponta do gusset, você vai prender no sovaco de novo. Só que do outro lado da manga. Entendeu? Um era a parte da frente do sovaco e o outro era a parte de trás do sovaco. E o restante, a outra ponta, você vai prender lá na nesga. E aqui é onde a maioria das pessoas tem problema. A nesga sempre sobra um pouquinho porque é muito fina pra entrar na costura. Então, você simplesmente corta esse pedacinho fora. A minha costura aqui, ela tem meio dedo de largura. Então, fica certinho quando você costura tudo. Outra dica que eu tenho é você passar as suas costuras e sempre dar uns pontinhos extras nos cantinhos de cada parte da nesga e do quadradinho do sovaco porque é isso que deixa a costura bem retinha. E pra fazer o acabamento do pescoço é bem fácil. Eu cortei ali a beiradinha do reforço do ombro e aí você vai dobrar toda a bordinha uma vez e depois duas vezes. Você vai dobrar duas vezes. Bem fininha. Quanto mais fininho você conseguir, melhor. Eu dobrei pra dentro, né, duas vezes. Infelizmente, não dá pra ver muito bem porque eu sou uma pessoa brilhante e fenomenal na filmagem de tutoriais. Mas acredite em mim, é bem facinho. Depois você vai passar uma costura bem pequenininha ao redor disso tudo, sempre com um pontinho atrás ou ponto invisível também. Eu usei esse ponto pra bainha. Só que antes de fazer o acabamento do pescoço prove pra ver se você gostou da altura. Botei o contrário. Tá, mas aí você prova certo e faz o acabamento do pescoço e fica linda, maravilhosa, acabou. E aí, vamos botar ela no nosso bolsinho pra ver se é isso mesmo? Lógico que é isso mesmo. Gente, muito gato, né? Sabe o que ficaria melhor? Ó, um espartilho! Ui! Vai rolar o tutorial aqui. Chega junto e venham pro bonde das barrocas. Falando nelas, deixa eu te mostrar aqui o que algumas pessoas fizeram baseadas nos últimos tutoriais, porém, com o ziriguidum. A Catarina Salavedra tá fazendo duas gargantinhas. Olha só que coisa linda tá ficando, gente. Perfeita. E também fez o bolso e participou do nosso desafio de Mostre os Seus Bolsos. Participa lá no Instagram. A Trifolio também participou mostrando o bolsinho dela e uma chemise linda. Ou seria um shift? Porque é medieval. Acho que eu vou chamar de shift. Mas olha que lindo o bolso dela. E também a Jaline. Ou Jaline. Não tenho certeza. Também fez o bolso e ela participa de um grupo de dança do ventre. Então, ela fez um bolso com uns tessos, assim, pra poder guardar esse instrumento musical dela, que eu não sei o nome. E eu achei que ficou super legal. e vou dar uma copiada. Ficou muito legal mesmo. Gente, mesmo que vocês não estejam fazendo para roupas do século XVIII, façam do jeito que vocês gostam. Dá o seu jeito pessoal e vem participar também do bonde das barrocas. Você não paga nada pra isso. E aí, vai ficar fora dessa? Vem com a gente. Bonde das barrocas. Bonde das barrocas.